A falta na curva de contágio pela Covid, bem no início do ano, fez os planos para o carnaval mudarem. As principais cidades turísticas do litoral cancelaram as festas de rua. As sete, não vai ter carnaval de rua no litoral do nosso estado. Mas isso não quer dizer que os turistas vão deixar de aproveitar o feriadão. Tem gente procurando o caso e não está achando no litoral, veja. Neste ano, não vai ter carnaval de rua nas praias do Paraná. A medida se estende para Antonina, Paranaguá, Matinhos, Guaratuba, Pontal e na capital, Curitiba. Mas municípios autorizaram a realização de eventos privados. Já dentro do estabelecimento, o empresário é responsável por realizar essa fiscalização, o uso de máscara e manter o distanciamento social das pessoas. Uma pesquisa feita com mais de 1.800 brasileiros mostrou que 44% dos entrevistados querem trocar as festas pelo descanso. Bom para o Manuel, que tem uma pousada na Ilha do Mel justamente com essa proposta. Houve uma alta de casos nos últimos tempos, mas a procura continua elevada para esse período, né? Para descansar ou justamente para poder estar fazendo aquilo que se busca no carnaval, que é poder estar curtindo um pouco as festas. Mas também deve ter opção para o público mais festeiro. Esse bar temático está programando uma festa de carnaval para o fim de fevereiro. A ideia é de que até lá a onda de contágio por Covid-19 esteja mais baixa, possibilitando a adesão do público. Aí a folia não vai acontecer só do lado de dentro, deve também ser realizada na rua. A nossa expectativa aí é de menos de mil pessoas, né? Então a gente vai fazer todo o fechamento, vai fechar a rua com gradil, daí vai ter seguranças nas duas pontas, ali pedindo a carteirinha de vacina, né? Essas alternativas vêm para suprir a vontade de quem gosta mesmo das festas na rua. Porque no Paraná, os carnavais públicos vão ter que esperar um pouco mais. A gente vai ter o pessoal aí vindo para Antonina para curtir a natureza. E no ano de 2023, aí sim, teremos o carnaval, e provavelmente vai ser um dos melhores carnavais aí, porque daí dois anos o pessoal de Antonina aqui não está mais aguentando ficar sem carnaval. Eu posso ser honesto? Rapaz, carnaval é uma festa que, para mim, não me faz falta. Eu sou mais da tranquilidade e tal, mas o povo adora e tem que ir mesmo. Você acredita que eu gosto de ver até pela televisão o carnaval? Olha que loucura, eu devo ser completamente fora do normal. Eu prefiro ir para o meio do mato, quando nós estamos falando de carnaval. Mas tem gente que gosta, tem que respeitar, tem que ir tomar todos os cuidados e vai curtir a tua festa. Com cuidado, pelo amor de Deus. Nós estamos passando pelo pior momento da pandemia, depois do carnaval, se a gente se aglomerar demais, vai ser o segundo pior. Nessa terceira onda de Covid-19, terceira, quarta, sei lá qual onda, eu já nem sei mais qual onda que é essa que nós estamos vivendo aí da pandemia. Cuidado e correto fazem as cidades, para evitar milhões de pessoas na rua, onde o contágio seria muito mais fácil. Oito horas e quatro minutos.